1.7.3 por causa de coisas mudadas no jogo entretanto mas os baús desaparecem portanto estamos mesmo aqui a jogar no beta para vocês verem como é que isto era antigamente eu já tentei fazer este vídeo uma vez até já renderizou o vídeo mas o vídeo ficou todo aos breaks por alguma razão mas pronto estamos aqui outra vez estamos a jogar aqui no beta e eu acho que assim até é melhor mas bem aqui no beta os mobs faziam respawn por exemplo se eu montar esta galinha ok porque é que eu não consigo acertar se eu montar as galinhas e as ovelhas elas depois acabam por nascer outra vez em blocos de relva o que era uma coisa muito fixe nesta altura nós não conseguimos reproduzir os animais era essa a palavra que eu estava a pensar os cogumelos podíamos colocar ao sol também é uma coisa que eles mudaram entretanto deixem-me só colocar aqui aqui e vamos colocar aqui ao sol e eles também estavam sempre para nascer sempre 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 o que também já mudou entretanto eles agora eu acho que eles nascem 4 juntos depois deixam de nascer aqui não nesta versão eles nasciam sempre parar vamos então começar pela nossa casinha a nossa casinha de birchwood eu adorei este mundo aqui tenho tantas coisinhas feitas neste mundo vamos entrar e parece que não está aqui uma parece que não está aqui uma coisa uma pressure plate infelizmente este save aqui não é dos saves mais recentes que eu tenho deste mundo eu tinha outro com mais coisas construídas mas infelizmente eu só tenho este mundo guardado guardado portanto não posso fazer muito mas pronto temos aqui a nossa casinha muito fixe muito fixe e vamos abrir aqui o baú vocês podem ver que ele tinha bastante leather bastantes armaduras e vamos então colocar vocês também podem ver que a textura da armadura é completamente diferente já vamos colocar para não estarmos protegidos espetáculo mas já está aqui uma casinha simples com os quadros eu acho que está porreira aqui a nossa caminha aqui um candeeiro com glowstone tem aqui em que saco num forno por alguma razão depois aqui tem alguns blocos random aqui tem alguma carne nesta altura a carne não fazia sotaque porque não havia cá fome não havia sistema de fome a vida para nós termos vida tínhamos que o comer automaticamente vocês podem ver que recuperou um coração e meio e agora como através ele recuperou mais neste forno não tenho nada e agora vamos descer onde eu tenho aqui uma pequena storage room este baú aqui está vazio e temos também aqui uma crafting table que não tem nada e aqui eu tenho uma pequena farm de cogumelos que vocês podem ver que está está enorme nesta versão não havia moody nem brightness portanto a escuridão é sempre a mesma e nós não conseguimos alterar isso e a gente não conseguiu mesmo alterar isso muitas coisas mudaram muitas muitas coisas mudaram aqui tenho a minha pequena storage room isto aqui estava mais complexo no save que eu não que eu não tenho estava muito maior mas aqui tenho alguma carne e eu opti esta carne toda não foi a matar porcos mas foi a matar zombie pigments porque eles dropavam carne nesta altura tenho bastante carne aqui tem algum peixe um bolo aqui dois diamantes era muito rico nesta altura sem dúvida alguma redstone muito pouco ferro depois aqui tem algum sistema de rails foi aqui que eu esbanjei o meu ferro todo e também o meu ouro aqui tem alguma cobblestone eu acho que a cobblestone nesta altura também tinha uma textura diferente ah não eles já alteraram tinha sido um beta mais antigo e lá vai o carto para baixo não, não vai não vai e vocês podem ver que a gente calava no carto e o gajo tinha logo um grande speed peraí olha só boom a gente apurrava já está muito diferentes as mecânicas aqui tenho o meu baú cheio de terra aqui tenho gravilha gravilha nesta altura tinha textura diferente já eu gosto não sei eu não sei qual eu gosto mais se é da nova se é da antiga sei que esta aqui dá-me nostalgia aqui temos bastante cobblestone e lembra-se lembra-se que na altura não havia cá eficiência 5 nem eficiência nenhuma não havia encantamentos isto aqui era tudo minado com picareta de de iron este aqui não tem nada portanto eu vou partir isto aqui e vamos até até a minha mina e eu estou sempre a carregar no piste e ir para aqui mas também não havia esse sistema de carregarmos nas teclas também não havia o som dos minecarts epá isto está um bocado estamos a deixar aqui para a minha mina a minha mina estava no mesmo nível de não quero sair a minha mina estava no mesmo nível da bedrock é na altura não se sabia que nesta camada não há muitos diamantes só começa a haver bons diamantes a partir da camada da camada 12 e isto aqui é 6 vocês não conseguem ver muito bem vou tentar por aqui umas tochas e mais uma vez é eu carregar um número para ir para esse número no inventário também não havia sprint nesta altura há muitas coisas que mudaram vocês podem ver que eu tenho bastante redstone por minar e a razão é que demorava muito tempo para minar redstone muito tempo vejam só o tempo que demorava agora que eu penso nisso até não é assim tanto tempo mas na altura ganda seca para dar a mina à redstone até demora um bocadinho não é assim tanto mas até demora um bocadinho também não havia sistema de experiência isto aqui é a minha mina tem ali já não tenho muito mais e como é que eu avanço ok tenho que vir para aqui eu estou sempre para carregar vocês podem ver que redstone nesta altura também é diferente agora é só um pontinho mas na altura era assim muita coisa mudou muita muita coisa mudou e por acaso eu gostei bastante deste mundo aqui e vamos então vou então mostrar-vos o resto das coisas neste episódio eu só vou mostrar este mundo já eu aqui isto aqui onde é que isto vai dar não faço a mínima ideia onde é que isto vai dar ah vai dar aqui vai dar aqui ok 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 como eu tinha vindo por outro lado estava a pensar que isto aqui era um quarto diferente mas não aqui tenho uma pequena passagem para ali eu neste mundo tinha algumas passagens passagens secretas e vamos ver onde é que esta vai parar esta aqui eu acho que vai dar não vamos para aqui eu acho que esta aqui vai dar a minha pequena casa aquática que eu gostei bastante de construir já vai dar vai dar a casinha exatamente foi a minha primeira casa aquática eu acho que nem podemos chamar isto de casa aquática mas está aqui muito fixe muito fixe tenho aqui alguns itens assim variados na altura as as ovelhas cor-de-rosa eram bastante raras mesmo bastante e eu tenho alguma lã apesar de eu conseguir colorir na mesma lã com pink dye aqui temos algum ferro cozido e eu tenho esta pequena piscina aqui porque às vezes vinham para aqui as lulas e elas não morriam sufocadas e então eu vim empurrá-las empurrava e elas acabavam por aqui para ali e era tipo um animal de estimação mas já a casinha está aqui neste mar e os sons são completamente diferentes muito diferentes os sons a comparar com os de agora o comportamento dos mobs também é muito diferente saltam saltam sempre a saltar o caraças aqui temos o portal do nether a gente já vai ali ao nether para vocês verem como os zombie pigmans tropavam a carninha pobrinhas aqui tem uma pequena fonte e tal eu também foi quando eu comecei também a decorar a ganhar o gosto por decoração e tenho aqui alguns candeeiros feitos com o netherrack aqui uma fontezinha e tal e depois aqui uma passagem e parece que falta aqui um um bloco de cobblestone aqui tenho a minha fontezinha e tal um pequeno jardim depois tenho aqui a minha estufa onde eu tenho alguma algum trigo guardado e deixem-me ver o que é que eu tenho para aqui aqui tenho os meus hoes e aqui tenho algum trigo até tenho algum trigo tenho aqui o pão vamos lá aqui um pãozinho vocês podem ver que a comparar com hoje em dia aqui o pão tem tipo um coisinho preto uma linha preta à volta da textura do pão e aqui o bife também tem assim uma sombra preta o que hoje em dia eles tiraram eu por acaso gostava bastante de como era assim mas eu acho que é como tudo entretanto está a começar a noite ser isto aqui a noite ser bastante depressa mesmo muito depressa ali em cima daquela colina eu tinha ali uma casa de tijolos mas infelizmente não está neste save até a casa até estava porreira eu tinha ali mais qualquer coisa acho que tinha ali também uma farm de árvores nesta altura as galinhas só dropavam penas não dropavam cá carne de galinha e como é noite eu acho que está na altura de nós irmos ao nether para eu vos mostrar como os porcos dropavam carninha depois vamos dormir e vou mostrar-vos o resto das casas que eu tenho ali e também nesta altura as vacas só dropavam leather não dropavam carne o único animal que dropava carne era o porco e eu acho que isto aqui está um bocadinho alto portanto vamos reduzir aqui para o 15 o único animal que dropava carne era o porco e depois já era e também tínhamos pão que era uma boa fonte de era uma ótima fonte de comida ok está a pensar aqui o senhor nether e aqui estamos nesta altura vocês podem ver que as bolas dos gast parecem uma bola de neve tem uma textura branca muitas coisas muitas coisas mudaram e vamos matar este zombie pigman para vocês verem como ele dropa carne ok este aqui não dropou este aqui não dropou anda cá já vocês podem ver que dropava carne porque era muito porrer eu lembro-me de vir aqui fazia aqui uma espécie de sai daqui fazia aqui uma espécie de cerca punha-me lá dentro e depois é e os coisos apagam os portais não ok já está fazia uma espécie de cerca e punha-me lá dentro e depois formava bastante formava bastante carninha para ter sempre comida para recuperar a vida muito diferente mudou muito minecraft vocês podem ver que as estrelas são gigantes eu por acaso gosto bastante deste look das estrelas em vez do que está hoje em dia no jogo e eu vou dormir porque está a ficar bastante escuro e por isto no youtube assim muito escuro vocês não querem ver ok abrir e vamos tal já está e bom estou vivo estou vivo espetacular vamos então passar a esta casinha aqui tem um banquinho e tal para ver aqui a fonte e temos aqui esta casinha mas primeiro vamos aqui à casa de árvore que foi a primeira casa de árvore que eu fiz e eu acho que criei este mundo por volta do 1.6 foi quando foram adicionadas as trapdoors e tenho aqui um cesto com carninha de porco aqui tenho alguma glowstone e tnt aqui não tenho nada e também na versão do mundo mais recente que eu tinha eu tinha aqui alguns baús com setas mas parece que não está aqui nada e nesta altura se nós eu posso vos dar um exemplo se eu apanhar aqui umas folhas com as shears assim se eu apanhar umas folhas com as shears e eu colocar no chão elas vão fazer a dispawn porque elas só ficavam só ficavam no chão ou em qualquer ou em qualquer lado se nós tivéssemos um bloco de madeira ao lado o que é muito estranho mas elas acabam por fazer a dispawn a gente depois já passa aqui a ver se elas fazem a dispawn ou não e depois eu tenho aqui porque isso pode estar resolvido com este 1.7.3 sei que na altura em que tinham muitos elas faziam dispawn e depois temos aqui um acesso para o topo da árvore e está ali um creeper vamos lutar com ele nesta altura nós conseguimos matar todos os mobs com uma espada de diamante só com 2 hits os mobs os mobs hostis porque tipo vacas isso era só com isso 2 hits era a vantagem de não ter encantamentos é que as ferramentas estavam 2 hits por exemplo se nós agora tivermos sharp 5 conseguimos dar 2 hits nos mobs e aqui 100 encantamentos como a espada de diamante normal também conseguimos dar 2 hits aqui tem alguns itens random também tem aqui um mapa deixa-me ver o que eu tenho neste mapa porque no outro vídeo eu não cheguei a ver foi quando foi adicionado os mapas também eu depois fiz aqui logo o mapa aqui bastante carne cozinhada eu sei que tinha aqui mais baús mas nesta versão não tenho que é uma pena tenho aqui a minha primeira chaminé que eu fiz muito porreira eu aqui tenho uma passagem secreta alguns por aqui que vai dar ali a minha casa aquela casa de birdswood que está ali depois vamos aqui para o primeiro andar e temos aqui o meu quarto que é sendo dívida fantástico vejam este padrão de telhado muito fixe e uma cama que não está centrada eu provavelmente queria pôr aqui outra cama mas não cheguei a pôr depois tenho aqui alguns CDs é verdade é nesta altura foi neste momento que eu descobri que os creepers dropavam CDs quando fossem mortos puros esqueletos e eu já passo ali aquela torre naquela torre foi onde tudo começou aqui na entrada também não cheguei a vos mostrar tenho aqui umas preguiçadeiras e tal porreira e vocês dizem é de lixo tu só construías com madeira de com esta madeira aqui a verdade é que se eu colocar aqui nesta num bocadinho de madeira e se eu olha recebi um achievement e se eu colocar aqui nós recebíamos a cor normal da madeira porque ainda não havia madeira com cores não havia cá disso aqui tenho uma pequena plantação de catos e de canas de açúcar e eu acho que nesta área já não há muito mais para vos mostrar eu tinha muito mais coisas feitas mas infelizmente só consegui recuperar este safe foi o safe que eu tinha guardado e eu adoro este terreno simplesmente fantástico aqui uma galinhazinha nesta versão os zombies também só dropavam penas dropavam penas os zombies não dropavam rotando flash muito mudou muito mudou vamos então aqui à torre que é a última cena que eu tenho para vos mostrar neste mundo e ah pois é meu neste safe até não tenho assim tantas coisas mas esta torre aqui eu todas as noites saia ali da minha casa vinha para esta torre pegava no arco e flecha e algumas flechas pegava na minha espada de diamante e matava-me lobos durante a noite para recolher os seus drops e aqui tem alguma madeira tenho ferro deixa-me só confirmar aqui uma coisa deixa-me só confirmar aqui uma coisa eu quero ver se a gente fazia será que tenho que parar aqui flint eu quero ver se a gente fazia as flechas de mesma maneira como a gente faz hoje em dia se é com flint já temos aqui flint vou tirar isto aqui vou pôr aqui uns pauzinhos ah já tenho ali e quero uma pena já tenho aqui ok vamos aqui a crafting table assim assim e aqui já fazia quatro setas já está tal e qual está tal e qual olha aqui tenho bastante torre por rar aqui tenho bastante card aqui também tinha mais carne e eu tenho para aqui um arco e flecha já vocês podem ver e tenho aqui mais algumas setas e agora quero tirar daqui alguma coisa e quero pôr aqui bastantes bastantes setas aqui no meu inventário e também quero tirar daqui pode ser aqui estas penas para vocês verem o som aqui do fogo era muito diferente quando a gente punha no chão eu vou baixar um bocado a música peraí por aqui no já vocês podem ver que é muito diferente o arco e flecha nós conseguimos spamar o vocês podem ver que podemos fazer rapid fire mas também as flechas tiram muito menos vida desta maneira nesta versão tínhamos que matar um zombie para aí com 10 setas e nesta altura quando nós fazíamos árvores grandes ficavam bastante porreiras vejam só esta árvore grande como está porreira já não se fazem árvores como antigamente e também uma das coisas que eu mais gostava nesta versão é que não havia relva e eu não estou a dizer blocos de relva mas sim este tipo de relva havia só estas pequenas plantações mas de resto não havia nada desta relva e é uma das coisas que eu mais gosto vocês vejam-me só como é tudo lisinho este terreno aqui é simplesmente fantástico eu adoro este terreno vocês também podem ver que este terreno está todo bombardeado de explosões de creeper epá memórias memórias eu adorava vir para aqui matava mobs obtia recordes dos creepers é vocês podem ver que está tudo está tudo lixado eu sou o cara que venha à noite para que olha ali as flechas a fazer na dispawn eu sou o cara que venha à noite para vocês verem como os zombis trapavam penas e o fogo nesta altura expandia-se muito rapidamente eu penso que é nesta versão ok peraí já está mais ou menos eu acho que antes desta versão umas versões mais antigas o fogo expandia-se tão rapidamente tão rapidamente e vamos ali montar um porco como o porco trapava carne só carne hoje em dia também só trapam carne na verdade não 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 está para aqui um zombie vamos até com ele vamos até com o zombie onde é que está acho que tinha o zombie está para aqui algo eu estou a alguns presos aqui ok onde é que será que ele está está mais para cima isto aqui é uma tour é uma tour e uma espécie de let's play mas também como só vou mostrar este mundo eu acho que não faz de muita diferença ok era aqui o zombie ao não 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 mates e vocês não vêem nada ok ok tirar isto tal já está e parece que o zombie morreu e eu nem sequer reparei se ele deitava penas ou não a textura de água também acho que é um bocado diferente das correntes eu acho que hoje em dia não é bem assim e já agora vou roubar daqui esta água e vamos lá para cima esperar que fique de noite já parece que até tenho aqui alguns pilares feitos eu de momento deve estar mesmo a chegar deve estar mesmo 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 quase mas já neste mundo eu não tenho muito mais para vos mostrar é mesmo isto aqui não parece muitas coisas mas eu tive bastante tempo para construir isto aqui e e passei aqui um medalhado sem dúvida já foste já foste vocês podem ver que eu também implementei bastante daquela netherrack e o fogo etc eu gostava bastante do look é verdade aqui era mais ou menos isto que eu fazia lá no nether e o mesmo eu fazia para o mundo normal eu punha-me aqui fazia aqui uma espécie de cerca à minha volta depois já era matar mobs a noite inteira ou no nether matava os zombie pigments para ter bastante carne para nunca morrer porque a carninha dava vida automaticamente é tipo as pessoas de distant healing hoje em dia muita coisa mudou como eu digo esta torre aqui era tipo uma espécie de de torre de vigia onde eu olhava para o horizonte etc e o meu spawn o meu spawn aqui neste mundo eu acho que o meu spawn é é algures naquela montanha algures para ali já está a ficar de noite isto aqui fica de noite tão rapidamente mas é uma das coisas que eu gostava bastante e também eu eu também gostei bastante de não termos não termos a opção de de pôr brightness ou pôr moody hoje em dia ou neste dia aqui nesta versão aqui só havia moody e era sempre escuro e isso dava bastante medo dos mobs a gente acabava por ter algum medo dos mobs porque não conseguimos ver nada à frente mas já os mobs devem começar a nascer a qualquer momento e vamos matar alguns e depois vou-me despedir com vocês vejam-me este pôr do sol vejam-me o terreno como é que era antigamente muito porrer muito porrer vamos matar ali uma voquinha vamos ver quantas faixas a cara para matar uma voquinha uma agora uma duas três três para uma vaca um dois três é três devem já estar mobs algures por aqui podem ver que ainda está de ir lá ao fundo e só vai escurcendo se ao longo deste chanx não espero depois de empurrer ok já está de noite e onde estão os mobs até que vais sofrer pá ao ok onde estão os mobs tem que aparecer tem que aparecer mobs para me despedir da malta no episódio número 3 eu devo fazer tour de mais um mundo e no episódio 4 faço de mais um mundo tenho mais dois mundos para vos mostrar já vocês podem ver que tenho aqui os creepers já era bastante de noite vocês podem ver que é bastante escuro ok vamos tentar obter um recorde vocês podem ver que os creepers nesta altura eram muito muito terpes muito terpes eles não tinham aimbot como hoje em dia nós podíamos brincar veja também o som que eles fazem não 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 posso morrer quando a gente acerta neles parece que estão ossos a roçar algures era uma versão bastante diferente vamos alimentar as aranhas que rapidamente vocês também não devem ver nada já também era com dois hits os esqueletos eram muito 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 zarolhos vamos tentar ter aqui uma luta de esqueletos vejam-me como é que eles se gravam nos arcos não não morri e estava a ver a batalha dos esqueletos mas bem pessoal é tudo o que eu tenho por hoje espero que vocês tenham gostado da altura deste mundo eu adorei jogar mesmo neste mundo foi muito 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 porrer mas já infelizmente as outras partes do mundo que eu tinha feitas não estão neste save o que é uma pena mas no entanto espero que vocês tenham gostado e a gente vê-se na próxima tchau Sr. Kripa tchau